Produtos acabados. Hoje eu vim compartilhar com vocês aqueles produtos que eu uso aqui na minha rotina do dia a dia que acabaram e vou falar pra vocês se indico ou não indico. Bora pro vídeo? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lênia e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Começando mais um vídeo por aqui e como disse na introdução, hoje temos vídeo de produtos acabados. Confesso que mais uma vez acumulei muito produto, queria fazer um vídeo com menos produtos, mas vou tentar ser o mais breve possível pra que esse vídeo não se estenda e fique muito longo. Vou começar com desodorantes antitranspirante, aerosol. Esse é o meu favorito da vida. Esse aqui é da Suave, é bem-estar. Ele é jasmin e coco, um cheiro bem suave aí pra quem tem alergia. Peraí que eu acho que vocês estão... Tá cortando minha cabeça e vocês não estão vendo. Esse aqui é 48 horas de proteção, diz que tem nova fórmula pro perfume prolongado. E eu super indico esse produto aqui, tá? O cheirinho dele é extremamente suave. Nossa, eu amo esse cheirinho aqui e é um dos poucos produtos que não me dão alergia. Pra quem não sabe, ele tem um rinite alérgico. Então, dependendo do cheiro do perfume, é uma espirradeira que só Jesus. E esse aqui, além de me proteger, não causa nenhum mal. O que a gente tá fazendo aqui, porque eu... Assim... Ai, gente, desculpa aí que eu não sou profissional, não, tá? Eu coloquei tudo numa cadeira aqui pra ficar mais próximo, né? Ficar mais fácil porque eu também não tenho muito espaço aqui na minha frente. Então, relevem aí as minhas saídas de enquadramento, né? Esse belo enquadramento que eu faço aqui pra vocês. E, mais uma vez, também tô aqui nesse cenário porque ainda não consegui arrumar. Fazer o que eu queria fazer aqui pra vocês, né? Quem não viu aí o vídeo de eu tirando o mofo dessa parede aqui, vai lá assistir. E continuando aqui com a Aerosol, tenho esse da Dolby aqui que acabou também. Ele é o original, também um dos cheiros mais suaves que tem da Dolby. Mas entre Dolby e o suave, prefiro o suave tanto pelo preço também quanto pelo cheirinho mais agradável, que eu gosto muito. E esse aqui, ele é com óleo protetor, né? Então, é um produto bom que eu gosto, que me supre bem. Agora, vamos para a parte dos cabelitos. Como vocês veem aí, a pessoa que tem um cabelo longo, um cabelo lindo, convencida quase não. Não sou o tipo de pessoa que tem lá muita paciência pra ficar escovando cabelo, cuidando de cabelo. Eu gosto de lavar. Pronto, deixo secar o natural. Por isso que eu faço progressiva a cada três meses ou a cada seis meses eu faço progressiva no meu cabelo. E em casa mesmo, só faço shampoo, condicionador ou shampoo e máscara. E o Levin, né? Depois pra pitear, geralmente deixo secar o natural, como está aqui. E vida que segue. Que é um condicionador que eu gosto muito. Eu gosto tanto do shampoo quanto do condicionador dessa linha aqui da Seda. Condicionador, tratamento, ceramidas, cabelos mais fortes e com brilho de arrasar. E eu gosto muito desse condicionador, porque ele é um condicionador que quando você passa, você vê ele deixando o cabelo mais leve, mais macio e um efeito de hidratação também. Com essa secagem rápida, nunca observei isso. Então, se seca, se não seca. Outro produto de cabelo também que eu gosto, esse aqui é da Dove e ele é reconstrução completa. É um shampoo dessas linhas, assim, diárias, mais baratas que a gente tem no mercado. Shampoo da Dove e da... Como é aquela marca da Avenida? Ah, eu vou deixar aqui que agora eu não estou lembrando o nome da marca. São as minhas marcas favoritas, né? Então, sempre, geralmente, quase sempre, eu estou comprando um shampoo da Dove. Vocês podem ver que eu comprei de prasco grande. Porque é um shampoo que eu sinto que ele, quando você lava, você vê que ele lava bem o cabelo, mas não é aquele shampoo que parece que tira toda a água, toda... Eu estou com um ali, eu lavo, é como se eu tivesse passado shampoo anti-resíduo. Ele não é shampoo anti-resíduo. Então, esses da Dove, assim, eu gosto muito. Esse, principalmente, aqui, que é shampoo de reconstrução completo. Um que eu gosto muito é um que tem óleo de argã. Se você procurar aí, é um que eu super indico, tá? Mas esse aqui é bom também. Vamos falar agora de máscara de tratamento. Eu tenho três máscaras aqui. Eu não sei se eu já mostrei alguma pra vocês. Eu tenho um vídeo aqui já bem antigo de cuidados com o cabelo. E uma das máscaras que eu tenho é essa máscara hidratante aqui de cobre. Essa aqui, praticamente, não vou usar mais. Como vocês viram aí no vlog passado, ou um dos vlogs passados, não sei qual é a ordem dos vídeos aí, eu dei uma escurecida no meu cabelo, né? Escureci três tons. Então, antes, quando eu estava com a outra cor cobre, eu usava... Ele é tipo um tonalizante, ó. É escuro. Eu já postei um outro aqui que eu acho muito melhor que esse. Eu acho que está lá no primeiro vídeo. Vou deixar linkado aqui pra vocês. Mas esse aqui também me supriu bem, sabe? Só que ele não é aquela máscara que, além de dar uma tonalizada e uma vivada na cor, que vai deixar bem hidratado. Pra mim, tá? Mas é uma máscara muito boa. Ela é da marca Soicos. Este é a cobre. É isso aqui, ó. Este é a cobre. E a marca é essa daqui, ó. Tem um cheirinho agradável, porque eu sou muito apegada a cheiro também das coisas. Tem coisas que eu compro praticamente por causa do cheiro, tá? Agora a minha... Ai, vai cair. Alguns momentos depois... A minha máscara favorita da vida, ultimamente, tem sido essa daqui. Ela é da... Eu acho que eu já apresentei essa marca aqui pra vocês. WU. Essa luz aqui me atrapalha a minha vida. Ela é WU. Essa daqui é uma máscara capilar de vinho, né? Ela tem extratos de aloe vera, óleo de semente de uva, tem propolilenóis, que eu não sei nem o que que é, não faço nem ideia. E ela promete aí uma intensa hidratação, nutrição profunda e poder antioxidante. E ela é... E ela tem 300 gramas, gente. Essa máscara aqui... Essa linha aqui, eu já usei essa aqui de uva. Tem um cheiro muito gostoso. Toda vez que eu uso essa máscara aqui, as pessoas me perguntam que cheiro é esse do meu cabelo. É um cheiro maravilhoso. E a da mesma marca de maçã verde. Não! Que que é isso, gente? É maravilhoso. E super, realmente super hidrata. Eu comprei shampoo e máscara e levinho. Até tem o levinho aqui, ó. Ainda tem bastante dela. O shampoo é o primeiro que acaba, né? Porque a gente usa mais. E o hidratante eu uso poucas vezes. Mas olha, hidrata. Deixa o cabelo bem soltinho, bem levinho. É maravilhoso. Super indico essa máscara daqui. Que é a da WU de uva. E essa aqui também, que é maravilhosa. Um cheiro que tá zero. Que eu já passei até água dentro. O cabelo assim, ó. Pra poder aproveitar tudo que pode, né? Essa daqui, ela é da Alphaparf. Alta moda. Cabelo suave e saudável. 100% vegano. Essa máscara também, ela é muito boa. Não tanto quanto a outra que eu disse. Mas ela é um produto que eu indicaria, assim, pra vocês. Não vou lembrar preço, gente. Porque já faz muito tempo que eu comprei. Pra vocês verem. Tinha até três máscaras aqui. E eu vou intercalando, sabe? Já que eu gostei, né? Eu vou intercalando. E só compro quando acabar todas as três. Porque eu não sou uma pessoa que fica comprando e acumulando muito. Três é até ruim. Porque eu acho que duas é o suficiente. Agora vamos para a parte de make-se. Que produtos. Um usar. Ah não, tem um outro aqui. E assim, esse produto aqui, ele não acabou. Ele está cheio. Eu ganhei esse produto. Mas eu quis trazer aqui pra vocês. Caso vocês queiram comprar, eu não indico ele. Ele é um demaquilante em creme. Eu ganhei esse aqui de uma amiga minha. E assim, eu testei bastante. Várias vezes. Mas não me adaptei, gente. Porque pra mim, demaquilante tem que ser uma coisa que você passa. Que faça talvez espuma. Ou que você vê que tire. Esse aqui, ele, pelo fato dele ser em creme. Ele deixa meio que ser bentinho. Não sei se é essa palavra que eu posso usar. Vocês não reparam, não. Meu palavreado. Mas deixa meio que ser bentinho, sabe? E não tira. Não tira a maquiagem. E eu quero um demaquilante que tira a maquiagem. Pra isso. Tem aqueles que eu já mostrei aí no vídeo de compinhas, né? Da Nivea. Tem outro que eu gosto muito. Que eu também, hoje eu estou péssima. A minha memória não está lembrando. Mas assim, produto dessa forma aqui. Talvez se serve aí pra você. Ou se você usa de alguma forma diferente. Porque o que eu gosto de fazer? Quando eu vou me tirar a maquiagem. Eu gosto de tirar no banho. Pra mim é muito mais prático. Então, geralmente eu vou lá. Passa o sabonete. No caso aqui, ele indica que você pode até passar com algodão. E não precisa lavar, gente. Sem condições. Não, não, não. Não dá. Então, eu gosto de lavar no banheiro. Quando eu estou tomando banho. Que aí eu lavo. Já faço uma massagenzinha ali no meu rosto. E ele aqui, você esfrega, você esfrega, você esfrega. E só lambuza todo o rosto. Mas não retira a maquiagem. E deixa a pele oleosa. E a minha pele já é oleosa. Então, não indico. Produtinho de maquiagem. Que eu quero mostrar pra vocês aqui. Que acabaram. É a minha máscara maravilhosa. Da Dalla Makeup. Essa aqui é a número 2,5. Que é a minha cor. Como vocês viram aí. Eu comprei outra. De tanto que eu gosto. Só que eu comprei a numeração errada. E é bem mais claro. Mas, né, gente. A gente vai usar, com certeza. Então, essa máscara aqui. Eu estou falando máscara. É corretivo. Corretivo. Gravou? Corretivo. Já passou a fase das máscaras, tá? Corretivo, gente. Esse corretivo aqui da Dalla Makeup. Número 2,5. Pra mim. Pra o meu tom de pele. Eu que tenho pele madura já. Nem tenho umas leves linhas de expressões aqui. Maravilhoso. Super indico. Baratíssimo. 10 reais. Outra coisa que vocês já viram muito aqui no canal. E que acabou. Foi. Acabou. Mas já estava vencido, tá? Segredo entre nós aqui. Esse hidratante labial aqui. Da Maybelline. Gente. Se tem uma coisa que eu usei. Que eu gostava muito. É esse hidratante aqui da Maybelline. Mas ele acabou. Já foi substituído o bichinho. Mas eu nem sei. Se ainda vendem. Desse daqui, né? Eu nunca mais fui procurar produtos da Maybelline. Tem uma banquinha aqui no shopping. Banquinha não. Um stand. No shopping. Que vende Maybelline. Mas nunca. Eu nem passei mais perto. Porque é um produto mais carinho. E eu estou na fase assim. Dos 10 reais. Dos 20 reais. Então. Super indico. Esse aqui eu ganhei. Da minha sobrinha Suelen. E olha. Usei muitos anos. Muitos anos. E depois que eu substituí. Comprei. Que eu fui ver. Que ele estava vencido. Mas ainda se eu quisesse. Dava para pegar com o dedinho aqui. Para terminar o resto. Outro produtinho. Que eu simplesmente amo. Que eu também ganhei. E assim. Eu fui proibida de usá-lo. Porque. Ele. Simplesmente. Morfou. Eu não sei. Se vocês vão conseguir ver. Está vendo aqui. Meio. Cinza. Sei lá. Simplesmente. Morfou gente. E eu acho que ele. Eu até cheguei. Olha. O vencimento dele. É esse mês. Maior de 2024. Não sei quando. Que eu vou. Como eu estou gravando. Vários vídeos hoje. Eu não sei quando. Que esse vídeo. Vai ao ar. Mas. Ele estava vencendo. Não. Mas no 2024. Né gente. Não. Ele ainda tinha mais um ano. Ainda pela frente. Mas aí. Olha. Ele começou a dar. Esse. É tipo. Um novo. Um. Não sei o que. E aí. Eu fiquei com medo de usar. Né. Mas usei muito. Muito. Mas infelizmente. Né. E ele é da Ruby Rose. Tá. Da Ruby Rose. É. Ruby Rose. Eu amo essas palitinhas. Assim. De duas cores. Outro que aconselhou a mesma coisa. E esse aqui. É da Belle Angel. E vocês. Eu acho que vão conseguir ver aqui também. Essa palitinha de sombras. Está vendo. Ó. Mofladinhos. Aqui ó. Aí gente. Como que você vai passar isso aqui no olho. Né. Não tem nem como. Mas eu gostava muito. Quem já assistiu aqui. Essa cor aqui. Minha queridinha. Papelarinha da água. Papelarinha da água. Né. Vamos cuidar. Né. Ter saúde. E por último. Mas não menos importante. Minhas máscaras favoritas de cílios da vida. Que acabaram. Máscaras favoritas de cílios. Meu Deus. E máscara é uma coisa assim. Que não é tão baratinha. Né. Assim. Eu comprei uma baratinha. Não sei se vocês lembram. Deixa eu ver essa daqui. Essa daqui. Ó. Da Colossal Super. Por não sei o que. Da Tango. Foi baratinho. Acho que foi 10 reais. Se eu não me engano. Mas. Cílios é uma coisa que eu preciso de um. Um pouco mais assim. De empenho. Né. Porque a pessoa que não tem nada. Então ela precisa de uma máscara assim. Que realmente traga resultados. Né. Essa máscara aqui. Vocês viram muito. Tem shorts aqui no canal. Eu acho que tem até vídeo. Deu. Passando essa máscara aqui. Mostrando pra vocês. A eficiência. E a eficácia. Dessa máscara aqui. É a máscara da Avon. Legendary Extension. Gosto muito. Principalmente. O aplicador dela. Ele é um pouco mais grossinho. Aqui embaixo. E vai afinando. Então. Ajuda muito. E as cerdas dela. É um pouquinho menor. Então. Assim. Acho mais fácil. Pra aplicar. Porém. Se você não tiver o certo cuidadinho. Pode. Borrar. Né. Porque você tem que. Forçar muito. Assim. Pra poder pegar. Lá no topinho. E girar. A outra máscara aqui. Acabou. É essa da Make Me. Explosion. Effect. Maravilhosa também. Um. O único defeito dessa máscara aqui. Na minha opinião. É que ela não tem aquele dosador aqui. Talvez. Já tenha tido. Novos lançamentos. E eu esteja um pouco desatualizada. Mas essa. 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 Dessa forma. Esse produto que eu tenho aqui. Ele não tem aquele dosador. Então. O que que eu passei. Quando eu tirava. Vinha aquele monte de produto. Aí eu tinha que ficar aqui. Gente. O negócio tá até seco. Tinha que ficar fazendo assim. Porque senão ele. Emaranhava os cílios todos. Não separava. Mas ela promete. Ela cumpre o que promete. A máscara final que eu tenho aqui. O produtinho final que eu tenho. É essa máscara aqui. Da Quindice Berenice. Gosto muito. E super. Indico. É a máscara. É. Máscara exagerada. Da Quindice Berenice. E realmente. É essa daqui. Da Volume. Eu não sei se eu fiz shorts com ela. Mas eu acho que eu fiz vídeo uma vez. Com a minha sobrinha. A minha sobrinha fez lá em São Miguel. Vou ver se eu deixo linkado aqui pra vocês. E essa máscara realmente. Traz. Volume. E ela alonga também. Dá uma curvadinha. E olha o tamanho. Do. A grossura. Né. Né. Tamanho. Sei lá como é que fala. Do pincel dela. Assim. Essa aqui. Eu tenho um pouco mais de dificuldade pra passar. Mas é maravilhosa. E super. Indico. Enfim. Esses são os produtinhos que eu queria mostrar pra vocês. São produtos acabados. A maioria de tudo. Praticamente quase 100%. Eu indico. É certo. Uns ou outros. Assim. Né. Que pra mim não vale a pena. Ou outros que são meio termos. Né. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Se te ajudou. Se tem algum desses produtos que eu compartilhei aqui com vocês. Que você já conhece. Deixa aqui a sua opinião pra mim. É muito importante. Se tem alguns similares que você acha que vai compensar pra mim. Deixa aqui nos comentários também. Tá bom? E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou. Deixa o seu gostei. Se inscreve aqui no canal. Se você já não quiser. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Tá bom? Beijo. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.